Você comenta muito nas suas aulas sobre Queavenato. É, foi o mestre, o Instituto Queavenato, estudei no Instituto Queavenato. Eu estudei também com ele e tenho oportunidade, cada vez que posso, de ler vários livros do Queavenato. Eu preparei muita coisa a nível de gestão estratégica, gestão tática, operacional, em função dos ensinamentos do Instituto Queavenato. Ele faz um dos comentários que eu tomei a liberdade de anotar aqui e pediu o seu comentário a respeito. Gestão de pessoas é o conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. Quais são esses principais processos? Bom, o primeiro processo, né, aquele processo, são seis os processos. O primeiro é agregar pessoas, então é recrutamento e seleção, né. Então, o segundo é aplicar pessoas, contratação e alocação, né. Recompensar pessoas, que é remuneração, os benefícios. Depois vem desenvolver pessoas, que é o treinamento, e manter pessoas que ofereceram um bom ambiente de trabalho, uma qualidade de vida e monitorar pessoas, quer dizer, acompanhar pessoas. O que acontece? Geralmente a gente vai, seleciona, contrata, remunera, coloca para trabalhar, né. E nós esquecemos os três muito importantes, que é aquele treinamento constante e o monitoramento. As pessoas precisam ser acompanhadas, né. Muitas vezes nós damos um treinamento inicial e deixamos que o funcionário se vire literalmente. E não fazemos um follow-up do que ele aprendeu e se está aplicando corretamente o que ele aprendeu na atividade dele. Que é a parte mais importante. E o treinamento... E às vezes mais difícil, desculpa te cortar. E mais difícil. Tem uma parte no módulo que eu dou de gestão de pessoas, que eu desafio o franqueado a assistir o funcionário trabalhando. Então, passar um dia inteiro só observando o seu funcionário trabalhar, né. E ali, só na observação, ele vai conseguir detectar muitos problemas de treinamento, de falta de treinamento. Agora, treinamento, a gente sabe que é um processo constante. Isso não pode parar. Eu até gosto muito, quando você faz seus comentários, que o treinamento é uma educação contínua. Ele não para nunca, não tem final. A gente sempre encontra alguma coisa que deve ser complementada num treinamento seguinte. E quando fazemos dessa forma, quando o empresário tem essa visão, ele costuma dar o treinamento correto. Ele não dá o treinamento básico. Ele vai simplesmente, ele vai realmente dar o treinamento de aperfeiçoamento. E aperfeiçoando o funcionário, ele está melhorando o rendimento do funcionário no seu trabalho, certo? E, consequentemente, nos resultados da empresa. É lógico. É, o treinamento contínuo significa sanar as falhas à medida que elas vão acontecendo. Exatamente. Resumindo. Como saber se o gerente ou líder da escola está realizando um gerenciamento correto de seu maior capital na empresa? O ser humano. Olha, como saber, né? Só observando não dá. Há uma série de ferramentas hoje no mercado para a gente avaliar a performance do líder, não só do colaborador, mas do líder também. Nós temos as avaliações periódicas, né? Que precisam ser feitas, né? Senão, não tem como você manter um contato com o seu funcionário sem essas avaliações periódicas, né? Tem um livro muito interessante da Marlene Maria Matias Siqueira, que é Medidas do Comportamento Organizacional. Que eu sempre recomendo. Lá, tem um conjunto de questionários que pode ser feito em todos os níveis da empresa, desde o funcionário da limpeza até o seu gerente, o seu gestor geral, né? Para saber como anda o clima organizacional. É preciso conhecer a sua empresa para poder avaliar os comportamentos individuais. Agora, aquelas reuniões mensais que a gente solicita com o professor, com o coordenador, com a secretária, e isso realmente precisa ser feito mensalmente. Você, fazendo esse comentário dessas avaliações, me surgiu uma pergunta agora. Qual, do 100% do tempo do funcionário, do colaborador no seu trabalho, quanto desse percentual você utiliza para esse desenvolvimento em treinamento e quanto desse percentual para a avaliação? Nossa, essa pergunta é muito específica. O que eu faço? Olha, nós fazemos treinamentos semanais, né? Nós fazemos treinamentos semanais dentro de cada equipe. Agora, nós fazemos os treinamentos mensais pela Wizard Brasil, que aí nós temos o treinamento pedagógico e o treinamento comercial. Perfeito. Agora, a avaliação é um processo contínuo, é um processo que se repete. Então, na segunda-feira tem a avaliação de performance, né? Na sexta-feira nós temos uma avaliação do resultado da semana. Então, há muito que realmente avaliar no dia a dia do funcionário. Correto. Não existem normas específicas para que você tenha que parar o funcionário para ficar fazendo essas avaliações. O que você, sim, deve fazer é manter a avaliação das metas que foram traçadas, os resultados obtidos, como eles estão sendo obtidos. Fatalmente, você vai encontrar fraquezas que necessitem ser melhoradas e, fatalmente, você vai poder verificar de que melhor maneira o seu colaborador está desempenhando determinada função. Muitas vezes ele criou alguma coisa nova que vai auxiliar, inclusive, nos procedimentos da própria escola, desde que seja positivo. Desde que seja positivo. Agora, essa avaliação não precisa ser tão, assim, formal, sabe, por cima. Nós tivemos recentemente uma campanha de Páscoa. Então, fez-se um projeto, envolveu-se as pessoas e cada um tinha o seu papel dentro desta campanha. Aí, ao final da campanha, mediu-se o resultado e se fez uma análise do desempenho de cada pessoa. Quem se saiu muito bem divulgando a campanha, quem se envolveu, quem ficou nos bastidores. Então, é possível você medir o grau de comprometimento de cada pessoa em apenas uma campanha, um evento isolado.